Menino da Gamboa Filme premiado no Laboratório de Projetos de Curta-Metragens do Curta Cinema 2012 Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro É dia. Uma barca lotada chega num cais. Na água, bem perto da areia, crianças tomam banho de mar. Os créditos iniciais se alternam com as imagens. A barca aproxima-se devagar. Uma corda grossa é jogada no cais. Na ponte que leva até a barca, meninos pulam na água e rapazes empurram carrinhos de mão. Os rapazes entram na barca e ajudam os passageiros com a bagagem. Passageiros cruzam a ponte com bolsas e mochilas. Empurrando um carrinho de mão amarelo, um rapaz joga na água a meninada sentada no corrimão da ponte. Em letras brancas, na tela escura, o título Menino da Gamboa. Um menino moreno, de cabelo curtinho e crespo, nada até uma barca. Olha em volta e vê um rapaz na ponte carregando num carrinho amarelo a bagagem de uma moça. A moça aponta para a direita e conversa com o rapaz. Na água, o menino olha para eles. Aqui é o paraíso. A senhora já tem uma pousada, uma coisa para ficar aí? Pousada dele só, ele... Pousada do sol, pô. Muito bonita, viu? De frente para a praia. Quem teve lá foi com o padre Washington, conhece? Cantor de samba, canto de samba. A senhora samba, só uma coisinha? Tio, deixa eu pilotar. Você sai, Pivete. Esse Pivete aqui é meu irmão. Uma peste. Agora vaza algum. Estou trabalhando. É, Tio, deixa eu pilotar. Falei para vazar, estou trabalhando. Porra, não se sai. Sério, com os braços cruzados na frente do corpo, Gum, o menino todo molhado, usa bermuda amarela. Ele observa o irmão, Tio, empurrar o carrinho e seguir pela rua principal do vilarejo. Tio e a moça chegam à pousada. Ele entrega a mochila para ela, que paga pelo serviço. Muito graças. Até mais. Sozinho, sentado na areia, Gum vê Tio voltar e, animado, se juntar aos colegas na ponte. Sentados no corrimão, os rapazes conversam. Gum se levanta. Corre pela areia e pela rua principal do vilarejo. Ô, seu Donato! Ô, seu Donato! Gum olha pelas frestas de uma porta. Seu Donato! Está procurando seu Donato, moleque? É. Está não, quer caminhãozinho, é? Não, senhor. Seu Donato for para morro. E ele volta? Mas acho que só domingo. Gum fica parado ao lado da porta. Fica triste não, moleque. Eu vou entrar aqui e ver se tem um caminhãozinho para tu. Vê se eu não, senhor. Moço! Foi. Não, cachote desse. Será que tu quer esse cachote, moleque? Vai me fazer uma caçamba. Toma. Obrigado. Moço! Foi, menino. Não, caminhãozinho. Ô, moleque indeciso, hein? Vou entrar aqui e ver se tem um caminhãozinho para tu. O moço entra e Gum me espia pela porta aberta. Ô, moleque, tem esse aqui sem pintar. Você quer? Quero. Obrigado. Nada. Com o caminhãozinho de madeira num braço e o cachote no outro, Gum segue pela rua estreita de casas baixas e coloridas. Em casa, ele puxa uma das rodas do caminhãozinho com uma chave inglesa. Tinho chega. Tá fazendo o que aí? Nada, não. Tá querendo desmontar o caminhão, é? Não, tô tentando tirar a roda, mas não tá saindo. Ô, bundão, não é assinatória, não. Dá aqui, vai. Dá um bucho aqui. Dá aqui. Temosia. Oxa. Aqui, ó, vou lhe ensinar. Ó, aperta aqui esse parafuso e gira essa porca. Tá vendo? Eu não tô cego, mas eu quero a madeira também. Que madeira? Essa toda? Ele não falou logo. Aqui a gente vai precisar de uma chave. Essa aqui, ó. Com uma chave de fenda, Tinho solta a madeira que prende as rodas ao caminhãozinho. Enfogado, né? Vai você, vai. Tinho passa a chave de fenda ao irmão. Mas pra que isso? Pra lá que lhe interesse. Ele tá ousado. Aproveita que você tá tirando essas rodas e pinta esse bicho. Pelado assim, tá feião. E não nessa? Tinho, peraí. Qual foi? Como é que coloca de volta? É só apertar o parafuso e roscar ao contrário. Falou, nego. Gum gira a chave de fenda, por um lado e pro outro. Larga o caminhãozinho e pega o caixote debaixo da cama. Com um lápis rosa, ele colore uma das tábuas do caixote. Guma encaixou as rodas do caminhãozinho no caixote. Na madeira pintada de rosa, escreveu o nome dele com lápis preto. Olha o carregador, olha o carregador. Que eu quero que eu leve as malas. Olha o carregador. Quem quer, quem quer, quem quer que eu leve as malas. Olha o carregador. Quer que eu leve as suas malas? Carregando bagagens no carrinho de mão amarelo, Tinho passa pelo irmão e dá um tapinha na cabeça dele. Vai brincar, rapaz. Deixa de onda. Na ponte vazia, Gum vai até a barca, que também está vazia. Ele para e observa a barca. De cabeça baixa, Gum puxa o carrinho pela rua. A mulher olha para o carrinho de Gum. É, Gum, está me vendo aqui não, filho? Freguês, o senhor gostaria de um carrinho para essas compras? Onde você arrumou esse carrinho, menino? Eu que fiz. Já que você fez esse carrinho tão bonito, leva essas compras aqui para mim, vá. Ela põe duas sacolas de compras no carrinho e Gum o puxa com dificuldade. Ele segue pela rua de casas baixas e o carrinho sacoleja ao passar pelas pedras da calçada. No fim da rua, há uma escadaria ao lado de uma rampa inclinada. Gum puxa o carrinho com as duas mãos. Está pesado, filho? Não, mãe. Ela é viva. Chega mais uma barca. Uma corda grossa e desgastada prende uma embarcação ao cais. De cabeça baixa, Gum puxa o carrinho vazio por uma rua larga. Ele passa pela igreja, vira uma esquina e segue em frente. Passa por uma pastelaria. Passa por um cartaz fincado no chão com a propaganda dos petiscos de uma lanchonete. E depois por um quiosque de pastel. Para e olha mais adiante. Olha para os carregadores com os carrinhos na ponte vazia. Olha para a meninada brincando na praia. Parado na ponte, Gum me espera. De repente, ele puxa o carrinho e corre para a praia. Larga o carrinho na areia e mergulha no mar de águas mansas. Perto dos chinelos de Gum, o carrinho está largado na areia. Um garotinho de chupeta na boca corre até o carrinho e senta dentro dele. Passa os dedinhos pela madeira e olhe em volta. O garotinho se levanta, escorrega do carrinho e cai na areia. Ele corre para a água. Volta e arrasta o carrinho para o mar. Põe o carrinho na água com as rodas para cima. Sobe em cima dele. E pula na água rasa. De novo, sobe no carrinho e se joga na água. A chupeta cai da boca. Ele pega e corre para a areia. A tela escurece. Em memória de João Carlos Sampaio e André Cetaro. Créditos selecionados com... Direção de produção. Direção de produção. A produção do filme agradece imensamente a todo o povo de Gamboa do Morro. Pela gentileza e inestimável colaboração. Audio descrição. Filmes que voam. Roteiro de audio descrição. Mônica Magnani. Consultoria. Elizabeth Dias de Sá. Narração. Aguinaldo Filho. Vatapá Produções. Bahia. Agosto de 2014. Vatapá Produções. 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 Legenda Adriana Zanotto